Música 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 Pô, tô aqui meio que não tem ninguém, mano Música 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 Não, Guilherme! Sim, Guilherme. Um grande round para a sua confiança. Não só o Steele... Você precisa dar a fissbump, Steele. Come on. O cameraman! Sight up. Não, Guilherme. Um grande round para a sua confiança. Fal na consciência. Ah, aí Back self. Pera, agora, 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 agora. Ah, mais! Short! Sight up by, Kurt. Manpower! Menpower! Foi no outro stream, só um minuto, e aparentemente foi brilhante, então estou contado. Zipix tries to work back inside of the lobby, 25 HP only to work with. As the bomb will reach its logical conclusion, is he gonna go for this? Are they still down there? Oh my god, oh my god, oh my Zipix! Clutch Minister's got a new servant! Unbelievable, unbelievable from Zipix! He is the clutch man! Forsaken and Antidote are gonna have to try and retake the site, luckily there is a hole in... Forsaken's gonna get some nice positioning up on the side. I'm throwing a fireback. One more side, one more side! Here I am! 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 Don't enter! Don't enter! Pega-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-a. Let's go boys! I'm blind. Sit-here. . 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 Tá no Rainbow Six, segurou o strafe ali e trouxe para o dois contra dois. Mas como isso é? Eu nunca vi que bizarro. Olha o Lanner, vai vindo para cima, o Xande vai tentando marotar. Eles estão realmente jogando no padrão todos os rounds, os rounds armados, principalmente sem dar o muito combate. Meu Deus do céu! O que foi isso? É o que? Eu tenho Poblo, Dust2, Cashmereza. Eu tô subindo um rato, eu tô subindo um rato, volta já, já volta. Eu já tô, já tô aqui. Já vou tocar, vou tocar agora nos caras. Cara, que que eu fiz agora, FZ? Cê é louco, tio! Ah, pode crer, velho, os caras plantaram primeiro. Ah, ah, ai, cê é louco! Vem, nego! Vem que é Highlight! Vem pro pai! Que foi isso, tio? Vem, nego! Vai, vai! Fechei! Ele tá pedindo arma do Cordizera, ou, dropando... Ah, dropou pistola pra fingir que era a C4, né? É, eu sei que você já cansou de jogar mal no CSGO. A boa notícia é que eu tenho a solução. Já imaginou você carregando seus amigos nas partidas? Agora esse sonho pode se tornar realidade. Coloque um ponto final na vida de carregado. Garanta agora mesmo o melhor treinamento de CSGO com aulas do Felps e outros Pro Players. Corre antes que seja tarde demais. Acesse pelo link da descrição. Do meu lado esquerdo, foi a primeira vez no palco, é em Portugal, é a Escapagaiva! Corre antes que seja tarde. Corre antes que seja tarde. Corre antes que seja tarde. Um jogo de jogo de Fallen! Ele com o avião, precisava de ver tudo. Oskar joga no window. Ok... Kriz J contra Tako. E o Connexor roubou. Senhor, Kriz, o que você está fazendo? Minus 3! 2x2 situação, Kriz continua. E o que ele roubou? Nitro caiu no final! E o final! O que acontece, Kriz? Kriz! Todos eles são benefícios neste momento. Os imortais estão se sentindo como sabem o que fazer para desafiar essa posição. O Gambit está enviando ainda mais de 5 horas. Traga mais HP para o bateria. Isso é tão forte! Kriz, isso é enorme! Doji está colocando um 8 para o corner, apenas quando a bola vai sair! Eles ambos vão ir abaixo! Ele não pode vir porque tinha outro campeonato que acabou sendo marcado na mesma data. O que era o mais importante para eles. Olha o JotDame agora buscando o primeiro, uma festa impressionada. O espeto do JotDame sem mira! Ele vai buscar o quarto jogador também! E agora é só o Helix contra o 3! JotDame destruindo agora o Misfits! JotDame! É só o Misfits! JotDame! 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 Lucas will walk in, it's all up to him, and they're ready for it. They'll spot him out as he goes around the corner, everyone faces, whoo! No way. A shot to point Tabson as he re-picks back out, AWP has to back off from Keeve. If he finds a shot on Gobby, don't rule him out. He's got it as well, he's only got 12 HP, but he's lost track of where Keeve is. The shot, he's on it. Keeve, why is he not peeking? It goes for the knife, oh my goodness! Down into a one-on-one, good trades, but it's simple, and he's already here. Right outside, Smoke gonna go off, simple on the other side, and he pulls out the pistol, he's got the P250, close range, it's a one-shot Nitro. He's got a triple, he fakes it once and just goes to check the window. This is all about timing. Nitro doesn't have a Molotov and under smoke, so it could be really rough for simple to actually get through this. He's got to throw the AWP, and oh my god, simple, what's happening? And o... o jogador de jeito bom, se eu não me engano, on Nex, ele tinha feito a flash antes, e olha esse pezinho. A cozena consegue deitar ali, o Jontai. I don't know if this is too bad, right? Oh, look at the green. What the hell? What the hell? They have two smokes left, and that's a really big problem for Neo, because he has a Molotov, and I bet he would love to use it by time, but they've already smoked out the bomb, there's another headshot coming through, he'd have to go for the Ace Clutch into winning the semifinals here, looking for another spray, Neo's gonna get it, he goes for more! Spray for the one, he's out of bullets, Neo! Ow, are you kidding me? He picks it up! Ace Clutch right into the grand finals! Será que vai mostrar o porquê? É um dos jogadores mais polêmicos, mais badalados do momento? Vamos ver! A primeira bala é sensacional! Vem incendiada na direção do bombe, essa HE pode fechar o serviço pra cima do Jetson, muito humilhado, vira carvão, é um contra um, VSM já vai fazendo seu estrago, e agora uma bala sensacional! With the AWP, Matt Point looking to be confirmed. Oh no, simple! Nearly got knifed, simple of course, trying to push it through. And it's in style? With a bit of sass. If it goes overtime now, Matt, I don't know what will happen. We're too far ahead of ourselves, you're still on 17. I get your point. I'm with you. I wouldn't quite call it the config knife. Oh my. Overtime, highly likely. Isaac, take that back. He still only has 17 and smokes down. He has to get around them somehow. Looks toward the car! And he gets it through the window! __________________________